Que bom que você clicou no nosso vídeo. Seja bem-vindo. Esses no palco somos nós, Ricardo e eu, Alexandra. No momento estamos dançando o silêncio, mas daqui a pouco vamos dançar uma música que se chama Oblivion, de Astor Piazzola. Oblivion significa esquecimento. E como a cultura popular diz que devemos amarrar uma fita no dedo para não nos esquecermos de algo, Ricardo está exatamente fazendo isso, amarrando uma fita no meu braço, uma liberdade poética. Nossas coreografias são todas contextualizadas, trazem mensagens subliminares e procuram inovar e educar através da arte. Achamos que a melhor maneira de apresentarmos nosso projeto seria mostrando um pouco da nossa dança. Esse, por exemplo, é o nosso tango, um tango urbano. Esperamos que gostem. Então, desliguem os celulares e bom espetáculo. O nosso tango, um tango urbano. 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 Amém. 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 Amém.